Um adolescente de 14 anos, olha só, morreu na noite dessa segunda-feira ao cair de uma laje. Isso foi no bairro Ana Moura, em Timóteo. É, ele estava em uma igreja quando a laje cedeu com a vítima em cima, Gisele. Mas que tragédia, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Uma fatalidade, né? E uma brincadeira ali entre crianças que terminou aí nessa tragédia. Olha só, segundo testemunhas, contaram à polícia que o adolescente, o Henrique, de 14 anos, estava na companhia de um outro colega também de 14, de uma criança de 10 anos. Eles estavam na rua quando decidiram fazer uma brincadeira, apostar quem chegava primeiro na casa de um deles. E essa casa é vizinha dessa igreja. O adolescente de 14 anos chegou primeiro, a vítima chegou primeiro, e os colegas contaram que ele resolveu subir na laje da igreja, que inclusive estava interditada pela defesa civil, com a fita zebrada, inclusive, né? Por causa das fortes chuvas, o imóvel foi interditado pela defesa civil. O adolescente subiu no local e, segundo contaram para a polícia, ele ficou pulando em cima dessa laje, batendo forte com os pés. E ele, inclusive, teria sido alertado pelos colegas para não fazer aquilo, porque o local estava correndo risco de desmoronar. E ele teria dito ainda, sim, que se caísse do chão, não passava, né? Coisas assim que acontecem com os adolescentes, as crianças, na questão de brincadeira. Mas essa brincadeira aí, ela durou pouco. Logo em seguida, que ele falou essa frase, a laje desmoronou e atingiu o jovem de 14 anos. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu, não teve forças. E então ele foi socorrido para um hospital de Timóteo, e com muitos ferimentos no tórax, e os profissionais ali da unidade tentaram reanimar o jovem, mas não teve jeito. Tudo indica, pela ocorrência que foi relatada pela polícia militar, que um vergalhão da laje teria atingido o coração do adolescente de 14 anos. É mesmo uma fatalidade, né? Com a perícia da polícia civil, esteve no local, periciou o imóvel, e o pastor responsável pela igreja confirmou a versão de que o local estava, assim, interditado pela defesa civil, né? Pelas fortes chuvas que aconteceram recentemente. Então, lamentavelmente, essa brincadeira aí de criança tornou-se uma fatalidade, né? E os nossos sentimentos aí para a família deste menino de 14 anos. Eu volto com você, Nigo. É, Gisele, isso aí, a gente presta a solidariedade da gente, né? Os nossos votos de pesar aos familiares, né? Perdeu uma criança, né? Um adolescente de 14 anos, viveu praticamente nada, né? Tem toda uma vida pela frente. E essa peraltice, né, Gisele, ela é muito comum nessa idade de criança, essa idade de infanto-juvenil, essa transição para a adolescência. O adolescente, ele é um ser muito espetacular, muito diferente, né? Cada um de nós já fomos adolescentes, né? A Gisele já foi, eu também já fui. O adolescente, ele tem uma dinâmica de vida diferente, ele tem um mundo diferente, ele tem alguns conceitos diferentes, né? Acredita que a laje não vai cair, acredita que não vai acontecer isso, que não vai acontecer aquilo outro. No final das contas, fica essa tragédia aí, né? Pessoa paga com a própria vida e o que falar a respeito disso, né? Sem ofender os familiares que estão lá acompanhando o Balan Geral, enlutados, né? E lá pensando o que o apresentador vai falar, né? Qualquer coisa que a gente fale a respeito da ocorrência, acaba soando como agressiva, né? Aos familiares, a gente não tá aqui pra isso, né? Só lamentar. E se a gente puder tirar a lição, né, Gisele? Se algo está interditado, gente, obedeça aquela fita zebrada, obedeça a orientação que a defesa civil passou. Se tá interditado, não paga pra ver, não, gente. Não paga pra ver, não. Porque a defesa civil são pessoas que entendem disso, entendem de solo, entendem de água, entendem de estrutura. Por isso que eles dizem, olha, não sobe aí, não. Não vai galgar isso aí, não. Essa escada vai cair. É duro, viu? É duro.